Oi gente, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem em alguns momentos nesse vídeo. Pode ser que você escute os meus passarinhos piando, mas eles estão acordadíssimos, então eu não sei o que fazer. Eu não posso deixar de trazer conteúdo para vocês, né? Hoje nós temos uma novidade aqui no canal, que é o nosso fundo preto. Eu estava louca para poder ter um fundo preto aqui para vocês, porque eu sei o quanto isso é relaxante. O cenário vai ser mais escurinho, 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 escurinho. No entanto, eu vou precisar ficar bem mais perto assim de vocês, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje eu trouxe aqui um pincel. Para te fazer um carinho, 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 carinho. Carinho, 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 carinho. Um carinho, carinho em você, porque hoje eu resolvi que eu vou dar um choque de realidade em vocês. Principalmente nas mulheres Mas esse vídeo Também serve para os homens Para os meninos, enfim Bom Há Algum tempo atrás É Eu já me incomodei muito Muito, muito, muito Com o meu corpo Com o fato de ter seios menores Eu não Queria colocar biquíni Porque Eu tenho umas costelas Mais avantajadas Mais marcadas, né E eu não queria colocar Biquíni de jeito nenhum E eu quando colocava Olhava no espelho e começava a chorar Tipo De muita vergonha Olhava e falava Meu Não é isso aqui que eu quero ver, sabe Isso foi logo que eu cheguei aqui em São Paulo Logo não Mas foi quando Na época que eu cheguei em São Paulo Porque quando Eu morava em Rio Grande do Sul Eu fazia academia E eu vivia uma vida muito corrida Então eu não tinha como Me alimentar direito Eu não tinha muito tempo E Eu andava muito a pé Então eu gastava muita energia Muitas calorias E eu acabei Emagrecendo E por conta de fazer academia Eu fiquei um pouquinho mais Definida Não é a palavra Mas As coisas começaram a Se encaixar no lugar Que elas já deveriam Ter se encaixado Doce E aí eu lembro que Eu tava muito feliz Com o meu corpo Muito mesmo Então eu vim aqui pra São Paulo Casa de vó, né Vocês sabem como é As coisas E eu acabei Encordando Tudo que eu tinha Emagrecido No sul E também Parei de fazer academia Mas Mesmo assim Gente Eu continuei Magra Eu nunca fui gorda Assim Mas também se eu fosse Não tem problema Eu não tô aqui Pra dizer que ser gorda É um problema Eu tô contando Sobre a minha história Tá Pra começar O vídeo E aí eu cheguei Aqui E Fiquei meio infeliz Com meu corpo Chorava de me olhar No espelho No corpo No rosto Nunca tive problemas No corpo Aí eu sei que É Eu resolvi A gente ia viajar Eu já estava namorando Nós íamos fazer uma viagem Pra praia Pra Poizucanga 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 E eu estava com vergonha De colocar pequeno E eu resolvi fazer Atividades físicas E fechei a minha boca E aí emagreci novamente Mas ainda não atingi Não tinha atingido O corpo que eu queria Daí nós vamos Pra praia Estava tudo bem Estava tudo certo E daí eu Voltei da praia Larguei meu corpo novamente E encordei tudo Que eu tinha perdido O encordei que eu digo Gente Aqui Antes eu pesava 58 quilos Hoje em dia Eu pego Os 64 Por aí E eu gostava De pesar 58 quilos Mas gente Não é porque Eu acho feio Pessoas gordas Ou pessoas gordas Têm algum problema Em ser gorda Não é nada disso Mas é que Eu, Vitória Não estava feliz Com o corpo que eu tinha Eu queria mudar Eu queria ser diferente Então Me incomodava Eu precisava mudar Tá Eu, Vitória Pra mim No corpo que eu Gosto Meu Em mim Meu corpo Meu corpo E Daí o que aconteceu Hoje em dia Eu Tô feliz Comigo Eu não digo Que eu tô 100% Realizada Porque ainda Existem muitas coisas Que eu gostaria De mudar Como A minha barriga Meu bumbum Minha perna Minha coxa Enfim Ainda tem algumas Coisas que eu quero Trabalhar Nada que uma Academia não resolva Tá gente É tudo De boa Tudo solucionável E daí Vitória Onde você quer Chegar Com tudo isso Que você falou Eu contei um pouquinho Da minha história Pra vocês Porque Eu sei que assim Como eu Muitas Muitas pessoas Muitas meninas E até muitos homens Sofrem Com o corpo que tem Seja magro demais Quanto demais Ou seja Dentro do patrão As pessoas Ainda sofrem Em se olhar No espelho Porém O meu objetivo Aqui É Dizer pra vocês Que o patrão É uma Farsa Total Não existe Não existe patrão E eu descobri Isso Pesquisando Eu Deve um dia Que eu tava Muito triste Com meu corpo E daí Eu joguei No Google Imagens De atrizes Famosas Enfim Aquelas Que a gente gosta De serem influenciadas E que a gente Olhe e fala Nossa Onde eu quero Ficar com um corpo Assim Nosso corpo Dessa Fulana É lindo E a gente Se baseia nisso E acha que é o suficiente Mas não é E eu pesquisei No Google E vi que Era tudo mentira São corpos lindos Porém São corpos normais Como o meu Como o seu Como o de A maioria das pessoas Na verdade É a menoria Que tem aquele corpo Chapado definido De academia É quem busca Quem faz academia E quem tem Né É um mente Tal Ou pessoas Que tem uma genética Top Que já tem o corpo Assim Natural Mas É a menoria A maioria Das pessoas Que a gente acha Que tem o corpo Dentro do padrão Não tem Na realidade É só um corpo Normal Como o meu Como o seu Como o todo O corpo É normal Então Eu botei na minha Própria cabeça Que o padrão Ele é uma mentira Inventada pela sociedade O padrão Na verdade Ele é uma ilusão Que a própria sociedade Coloca na cabeça Do que seria Punido Porém As próprias pessoas Que colocam Esses padrões Não se encaixam Dentro Porque é uma mentira Então A partir do momento Que eu analisei Reparei Olhei Investiguei Isso Eu notei Que o meu corpo Ele faz parte Do padrão Do que a sociedade Diz Como perfeito Gente Se vocês escutaram Esse barulho Foi minha barriga Jogando Pra descontrair Um pouquinho Então Toda vez Que você se olhar E pensar Em se julgar Por conta Do seu corpo Porque Ai eu não Sei lá Fulaninha Tenho um corpo Mais lindo Que o meu Tenho vergonha De ir pra praia De tirar foto Disso Daquilo Lembre-se Que o seu corpo Ele já está Dentro do padrão Porque O padrão Não existe É uma mentira Então O padrão É O seu corpo O seu corpo É o seu próprio padrão Você não precisa Seguir com o corpo De ninguém E Eu também Fui pensando Que Deus me criou Assim Com as minhas Costelas Mais Notáveis Com os Seus menores Mas ele Que me fez Assim E Eu fiquei Muito Pensativa Depois Eu pensei Assim Eu falei Assim Pra mim Mesmo Falei Meu Se eu não Consigo Me olhar E me valorizar Me amar Me aceitar Me olhar E falar Meu Você é incrível Sabendo de tudo Que eu já passei E da mulher Que eu sou Forte Corajosa Tendo passado Por várias Coisas Tendo enfrentado Vários problemas Mas se hoje Eu sou uma vencedora Que eu fico Mudando o meu corpo E me menosprezando Isso é muita Dolice Sabe A gente tem Que ter um pouco De ego Nessas horas Sabe Não pra se achar E pra sair Humilhando Outras pessoas Mas pra gente Notar O que realmente É Outras pessoas Não conhecem Você Não sabem Quem você é Não sabem O que você já passou Não sabem Da força que você tem Dos problemas Que você já enfrentou De tudo Que você já teve Que passar Na sua vida Que em algum momento Te machucou Mas te mudou Que você é forte Que você tem Um coração gigante Que você É carismático Tem pessoas Que te amam Muito Sabe Então é muita Boice Da sua parte Não se olhar Com amor Não se enxergar Perfeita É muita Ignorância Sabe É boice É boice É boice É boice É boice E eu já sofri Muito Muito Eu tô emocionada Assim Porque Eu espero Realmente Influenciar Vocês Nisso Deus te fez Assim Cara Deus te forjou Assim O seu caráter É único O seu coração É único Você é uma pessoa Única Então Não tem Porque a gente Ficar Olhando Para o seu Para o seu Corpo E falar Meu Eu sou feia Eu sou horrorosa Eu não me aceito Assim Então Você querer mudar Alguma coisa Se esforçar Para isso Beleza Show Não tem problema Você também Não é obrigada A se amar E só Porque Você se ama Não muda Nada em você Não Se você Quer mudar Muda Mas Muda Sabendo Que o que você Já tem É precioso Muda Para ficar Ainda melhor E não Para ficar Melhor Porque Bom Já é É excelente Criado Por Deus Cara Tenha mão De Deus Em você Tenha mão De Deus Na sua vida Então De verdade Eu faço Essa análise Comigo mesma Todos os dias Não é uma coisa Fácil De se colocar Na cabeça Eu sou linda E ponto Acabou Eu sei que não é fácil Mas é um exercício Diário Que você Se olha E fala Nossa Meu corpo é lindo Eu sou linda Eu sou forte Eu sou guerreira E meu coração É grande Eu sou amada Eu fui criada Por Deus Tem Eu sou um trabalho De Deus Então Não existe Não existe Nada De imperfeições Em mim Não existe E pede Para Deus Fala Deus Coloca isso Na minha cabeça Que eu saiba Me amar Que eu saiba Amar o meu corpo Que é templo Do Espírito Santo Enfim Quando você se ama Você consegue amar Outras pessoas Na Bíblia diz Para nós amarmos O próximo Como a nós mesmos E Era para a gente Amar demais 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 Para a gente poder Conseguir amar Outra pessoa Então Se ama Se abraça Conversa com Deus Fala obrigada Obrigada Porque foi assim Que o senhor Me fez Perfeita De um coração Enorme E de um corpo Escultura Você é Uma escultura De Deus Não tem como Não tem Não tem como Você se reveia Não tem Entendeu Que não tem Não existe Essa possibilidade Não aceite Cair Nesse desamor O mundo Já está tão Sem amor Sabe Se você não se ama Você não vai ser capaz De amar outra pessoa Então Eu espero que a partir de hoje Você comece a se olhar diferente Com outros olhos Olhos de amor Olhos do Espírito Santo Sobre a tua vida Que você entenda seu propósito Lembre de tudo Que você já passou Tá Pessoa forte Guerreira que você é Porque eu sei que você é Todo mundo é Todo mundo Já passou por alguma coisa Que forjou o caráter Que forjou tudo E é isso Gente Foi muito bom Ter esse papo Com vocês Porque Se alguém Tivesse sentado Pra refletir isso Comigo Um pouco antes Sabe Talvez eu não precisasse Ter passado Nunca Pela minha face De chorar Olhando no espelho E não adianta Eu sei que não adianta As pessoas olharem pra você E falarem Nossa Mas você é linda Porque se você não Tá se enxergando Pode vir o papo Falar com você Que você não vai aceitar Entendeu Mas enfim Você é linda Você é linda E não porque Eu tô dizendo É porque você Tá acreditando nisso Nesse momento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas que seu amor próprio Nunca vire soberba Nunca vire Trapaça Nunca vire Nariz em pé Mas que Esteja acompanhada De muita humildade No seu coração Tá bom Um beijo enorme No seu coração lindo No seu coração forte Com o nosso cenário escuro E a tendência é melhorar Cada vez mais Que tendo roxo É esse que agora Só que eu vi Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?